Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre três poderosas maneiras de se amar instantaneamente. A gente vai falar 100% do seu amor próprio. O conceito é muito importante, afinal, várias pessoas têm dificuldade muito em relação a isso. A gente pensa em relação a você. Quantas vezes você desiste de você e começa a ouvir ao seu redor, dar mais atenção ao que as pessoas estão falando sobre você, até mesmo ligar a televisão, acessar as redes sociais. Você começa a ouvir os burburinhos que a gente fala, os ruídos externos e cada vez mais, ao invés de reiterar quem você é, tudo aquilo que você faz diariamente, ao invés de você fazer uma análise interna, interior, em relação ao que pode estar dando errado, você recorre, muitas vezes, às mesmas ferramentas, ferramentas exteriores, que em sua maioria não vão te ajudar. É obviamente que a gente vê hoje, estatisticamente, matematicamente falando, globalmente, pessoas que têm dificuldade em relação a doenças emocionais. Isso tem a ver com ansiedade, depressão, a gente fala, às vezes, mesmo de distúrbios emocionais, doenças emocionais de uma maneira geral, por isso que tem dificuldade em relação a conseguir melhores oportunidades profissionais, nos relacionamentos íntimos, amorosos, até mesmo em relação, vão pensar a conquistar, então, o propósito, o que eu estou fazendo da vida. E, muitas vezes, na verdade, você começa a desequilibrar, né? Então, desbalancear a si mesmo, a si mesmo, e não encontra uma resposta. É para isso que a gente está aqui, para te ajudar em relação a isso. A primeira maneira de se amar, né? A maneira que pode ajudar em relação a amar a si própria, né? Então, a si próprio em relação a instantaneamente, tem a ver com um exame interior. É o primeiro de tudo que a gente tem que examinar interiormente. E quem que vai fazer esse exame interior? É você. Você vai ter que, na verdade, investigar por que você está sentindo isso em relação a... Como se fosse... Eu acho que creio que a maior palavra para a gente descrever isso seria uma sensação de escassez, tá? Você vai sentir uma sensação de escassez. Isso é uma frequência vibracional mais baixa. Então, a maioria das vezes você vai sentir que, na verdade, está faltando alguma coisa. Está faltando algo dentro de mim, Diego. Eu não sei o que é, mas é uma sensação, por exemplo, de carência. Por isso que a gente vê até nos relacionamentos amorosos, várias pessoas recorrendo a outrem, né? Então, a um parceiro, uma parceira, buscando a tal famosa felicidade, mas nunca encontrando, porque não é assim que funciona. Se você emite carência, você vai receber carência. Se você emite escassez, vai receber escassez. Por isso que, na maioria das vezes, as pessoas, às vezes, meio que vão namorar para colocar nas redes sociais, tirar um selfie. Olha, eu estou aqui com o meu namorado, com a minha namorada, com a pessoa amada, né? Para mostrar para as outras pessoas, para ter curtida. Beleza, se você é uma pessoa que quer curtida, a gente não está falando que, na verdade, você não pode ter curtida. O lance todo está na sustentabilidade nesse relacionamento. Na sua felicidade, ao longo prazo, né? E isso, logicamente, não é só no relacionamento. Tudo está interligado. Se você está feliz no relacionamento, seu trabalho vai render mais. Até em casa, as suas atividades diárias. Desde arrumar a cama, lavar a louça. Você, por exemplo, se arrumar, colocar uma maquiagem. Se arrumar melhor, você fazer a barba. Tudo vai contribuir para que você faça com mais carinho, mais respeito, mais amor. Então, esse exame interior é muito importante. E eu vou passar para você agora algumas formas de fazer esse exame. Depende de pessoa para pessoa, né? Mas você vai ter que fazer uma parada geral, né? Analisar tudo o que está acontecendo ao seu redor e colocar através do que eu vou falar para você agora. Você pode fazer através de um caderno novo, né? A gente chama muito caderninho de ouro, aqui dentro da Alquimia da Mente. Que é um caderno que você compra novo. Vai na papelaria, vai numa livraria. Porque compra um caderno novo, você vai ter como se fosse uma descoberta nova. Quando você era criança, você adorava essa parte de comprar material escolar. E a mesma coisa que eu falo para você, né? Como adulto, adulto, muitas vezes você perde essa noção do desconhecido, do saboroso, do novo. Então, faça isso de novo para você. Vai comprar. Ah, Diego, mas pode ser um aplicativo? Pode ser no celular? Lógico que não. A conveniência para você é muito mais fácil. O comodismo para você é muito mais fácil. É a frequência vibracional mais baixa. Se a frequência vibracional mais baixa fosse a resposta para o que você está passando em relação até a sua autoestima, lógico que você, triste, você chegaria numa felicidade. Mas não é assim que funciona. Então, saia de casa, né? Coloca uma roupa. Vá buscar esse caderno ainda hoje, né? Se você está assistindo à nua de madrugada, vai no outro dia de manhã e compra esse caderno. E lá nesse caderno você vai fazer tudo aquilo que você quiser em relação a esse exame interior. Por exemplo, tem uma referência, assim, como que é melhor, como que não é melhor. Depende de pessoa para pessoa, mas você vai colocá-la. O que eu estou sentindo agora, naquele dia? O que eu sou agradecido, agradecido naquele dia? Quais são os pontos que eu vejo que eu preciso melhorar? É como se fosse uma análise interior em relação às áreas, os setores da vida. E logicamente que no profissional pode estar bom, o financeiro pode estar legal, mas emocionalmente não está. A gente tem até um curso que se chama Método Hércules, que a gente trabalha essas cinco riquezas da prosperidade. Então você vai analisar, por exemplo, a parte física, a parte mental, a parte espiritual, energética, emocional, ou mesmo o material financeiro. Dá uma olhada nesses cinco setores. A gente aprofunda mais esse treinamento, o Hércules. Mas eu estou só trazendo aqui porque pode ser uma forma de você lidar com isso, tá bom? Essa é a primeira maneira para te ajudar instantaneamente a se amar e, por exemplo, a ter dados. O importante de tudo é ter dados, tá bom? O segundo aspecto é poderosa, a maneira de se amar instantaneamente tem a ver com você analisar o seu momento presente. O que acontece muito com as pessoas que, na verdade, não se amam. Falam, ah, eu não me amo, eu não tenho autoestima, eu não confio em mim, eu não acho que, na verdade, eu nasci para ser feliz, para ser próspera, ser rico, ser rica. Tem a ver com, eu poderia dizer, um nível de 0 a 10 do caso que você coloca no seu momento presente. A maioria das pessoas que, na verdade, falam que não se amam, não tem propósito, não tem autoestima, elas colocam uma energia no momento presente muito baixa. Pessoas que têm um momento presente, então, mais alto, vamos pensar assim, elas costumam o quê? Vivenciar o agora. Se você não vivenciou agora, você está vivendo o quê? A maioria das vezes de passado, né? E é o que acontece muito com as pessoas que, na verdade, não se amam. Elas ficam relembrando, rememorando, então trazem, né? Então, a emoção é uma memória do passado, trazem isso para a parte mental. Então, o cérebro em si, nesse momento, né? Trazendo, então, bioquímica, hormônios, neurotransmissores, que vão reiterar, você está no momento presente do seu corpo, mas, eu falo, seus pensamentos, eles estão no passado. Ou seja, você está no presente com o corpo do passado. Isso não é legal. No longo prazo, isso faz fazer com que você seja uma pessoa nostálgica, uma pessoa triste. Então, de novo, frequência vibracional mais baixa. Momento presente é o que você vivencia. Para você se amar, nesse instante de momento espaço, você tem que, também, o quê? Se perdoar, se permitir fazer coisas novas. E por isso que eu falei, é sair de casa, é fazer coisas novas, conhecer gente nova. Ah, Diego, mas eu não conheço ninguém, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu não conheço ninguém que tenha a mesma vibe que eu. Lógico que não. Se você conhecesse, você não estaria onde você está, entendeu? É meio óbvio, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai expandindo, e é tijolo por tijolo, é 1% por 1%, é dia a dia, não é de uma hora pra outra, não é... O salto quântico, até quando a gente fala de física quântica, não é de uma hora pra outra. É um instante. Quando acontece, você percebe que, na verdade, não foi por causa daquilo que você mudou, mas foi todo um processo. E, nessa mesma perspectiva, eu convido você. Quanto... quantos, por exemplo, por cento, né? Então, qual a percentagem que a gente poderia dizer que você está vivenciando no momento presente? Eu diria que quase nada, né? Você está colocando ou energia no seu passado, que é a maioria das vezes, né? E aí, no caso, isso não está rolando. Então... E a terceira maneira, na verdade, de se amar instantaneamente é parar de jogar a tua energia no futuro, que é o contrário do segundo. Ou seja, você vai falando, ah, então, eu sei que isso vai melhorar, né? Eu sei que isso vai mudar. Mas tá, vai mudar quando? E aí é um excesso o quê? De futuro. O excesso de futuro vai fazer com que você o quê? Cada vez mais foque em coisas que não aconteceram. E se não aconteceram, será que elas vão acontecer? Na maior parte das vezes, é isso que acontece com você. Elas não vão acontecer. Porque você está vivendo esperança. Só esperança, sabe? Desculpa. E isso faz com que você o quê? Só fique pensando, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Né? E isso, na verdade, pode trazer até uma ansiedade, um estresse, né? O hormônio do estresse é o cortisol. E aí, no caso, você vai reiterar isso, vai trazer isso. Então, de novo, frequência vibracional mais baixa. Ou você vive de passado, ou você vive de futuro. O momento presente é extremamente importante. Por isso que eu falo pra você, muito cuidado nesse momento de tempo e espaço ao grau de importância que você está colocando no futuro. Porque o futuro não chegou, ele não vai ser do jeito que você imagina. Porque a imprevisibilidade, até o Heisenberg descobriu em 1926, o princípio da incerteza. Tudo vai ser incerto. Não vai ser do seu jeito. O universo trabalha de maneiras que, na verdade, você nem sabe ainda, porque você é limitado, é limitado. Se permita amar-se, mas não do jeito, ah, eu vou ser lá no futuro. Não agora. Se permita agora. Né? E se você tem dificuldade com relação a isso, clica no primeiro link da descrição que nós temos um treinamento pra te ajudar nesse processo de autoconhecimento, tá bom? Basicamente, clica aqui no primeiro link, vai ter aqui no vídeo, ou no podcast, pra te ajudar nesse processo. Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade pra você. Nos vemos no próximo vídeo podcast. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.